Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, sabe como chama esse jogo? Sai daqui bêbado. Bora! Mi-careta. Como assim? Chama Mi-careta da pegação. Ah, tá explicado. Vocês acham que eu não ia deixar vocês na diversão de vocês, na casinha de vocês, no carnavalzinho que a gente não teve? Vocês vão ter uma diversão, pelo menos. É uma mi-careta. Né? Eu não, meu filho. Eu sou o á-prese. Vou até pegar meu microfone, ó. Assim, ó. Se você não me respeitou até agora, agora você vai respeitar. Meu Deus. Quero ver essa mi-careta. Vamos ver quantas pessoas vão ter que beijar hoje, João? Eita. Carlinha. Vai. Gente, tudo que eu não pego ninguém e não bebo nada, eu não bebo. Eu vou... Você vai fazer isso. Meu Deus do céu. Pra vocês. Prenda. Tira uma peça de roupa fazendo um strip para um jogador específico. Ah, não. Você escolhe o jogador. Fazer pra Camila. Tá. Tirar meu tênis pra você, amiga. Também, amiga. Tira fazendo uma dancinha. Tira. Não, dancinha. Sério. Vai. Ai, amiga. Eita. Puxi, ó. Que isso. A pontinha do pé tá aqui, ó. Só tirando a pontinha. Olha, gostei. Tira. Tira. Cara. Você viu? Você viu a chileira aqui pra tirar o pé? Mãozinha pro alto. Tô com medo disso, viu? Sai daqui pelado aí, mas a feira. Nossa. Você que vai ter que falar. Fale uma famosinha que o convidado já ficou. Se errar, você vira um shot. Se acertar, você dá um beijo nele. Eita. Uma famosinha? De convidado? Eu sou convidado. E aí? Ele pegou a que era pras meninas. Ah. Então, deixa ela te falar, pô. Tá. E se você se errar, vira um shot. Se acertar, você dá um beijo nele. Não, mas eu vou ter que tirar. Não entendi. Então, eu vou ter que falar. De qualquer maneira, eu me ferrei. O que a gente não sabe. Oxi. O que a gente o quê, gente? Não sabe. Oxi. Como assim? O que a gente tinha o The Fidelis? Todos vi. Doido. Você viu? Você mandou pra alguma amiga? Mandou sim. Não, agora eu não posso, mas eu. Não, pra uma amiga, pra ela ver. Não. Vai. Pra Joyce? Não, não. Não manda. Fala. Porra. O The Fidelis tava vivo dele, queria beijar a gente. Você tava aqui. Uhum. E não beijou por quê? Você viu o vídeo? Pronto. Vi. Foi muito engraçado com ele, gente. Foi muito bom. Vai. Ela tá namorando. Só que o cara não sabe. Ah, tem jeito. Eu amo, gente. Eu acho que todo mundo, vocês já explanam todo mundo. Eu não, tá doido? Ah, eu namorei um ano, pá. Tô pegando ninguém mais uma feira. Não, John. Não sei já ver que você não fez. Vai. Você tá pegando a... Como é que chama a última que saiu? A loira. Qual? A Mayara? Você tá ficando com ela ainda? Não, gente. Tava ficando, pá, mas deu uma distanciada. Tá. Mas tipo, você encontra ela hoje. Você sai e ela tiver. Vocês dão um beijo? Se eu estiver sozinho, claro, né? Tá. Então a gente já ganhou a resposta, né, gente? Porque não encontrou ainda, né? Não, encontrou lá no Vida, pô. Mas... E aí, descaram? É que eu tava num canto e ela tava em outro. E eu... Tava com essa, a gente não sabe quem que é, quem que é. Não, é tipo low profile, não tem interesse, essas coisas de interesse. Deixa eu ver, Matheus, ela já deu. Tem um beijão no jogador que você mais ficou interessado. Ah, quem será? Só uns segundos. Ela ainda tem uns segundos. Vai, vai na emoção. Vai na emoção, no Vida. Tem que ir mais nos segundos. Pega ação. É, tem que ter um segundo, pra ficar pertinho. Quatro. Quatro? Ah. Ah, eu não riu. Um. Dois. E meiis. Dois e meiis. Dois e meiis. Nossa, a gente tá namorando. Gente, ela tá namorando, ela veio pro carnaval, voltou. Nossa, ainda bem que eu não bebi, meu Deus do céu. Não caiu nada. Gente, pro carnaval. Escolha alguém do jogo para você fazer um body shot nele ou nela. Ah, eu acho que tinha uma coisa assim, chocada. Body shot, é difícil ver isso hoje em dia. Deixa eu perguntar. É mania de gringo. É tudo, é o que isso daqui? Gin, tequila, vai na sorte. É, na sorte. Não tem a opção água? Não. O que que é o escuro? 43? Deve ser body. Tem que botar 43 no meio. É o uísque. Ah, esse aqui parece que tem menos. Meu Deus, eu já não bebo. Tem que estar na mistura. Calma, meu Deus do carnaval, vai. Calma. Gente, tá namorando, tá namorando. Vai, Ana. Tô nervosa. Eu também. Eu também. Tô muito nervosa. Não, a gente, eu tô nervosa também. Eu também tô nervosa. Eu também tô nervosa. Vai, deixa eu ver. Gente, essa minha tareta tá muito boa. Não. Escolha um jogador e tente adivinhar a idade dele ou dela. Se errar, vira um choque. Se acertar, dê um beijo nela. Tranquilo, ela tem 22. Se acertar, dá um beijo, é? Não, é se errar. Não, é se acertar, dá um beijo. Se acertar, dá um beijo. Se acertar, dá um beijo. John. Vou nesse fininho aqui, ó. Não, os fininhos são os piores. Não, já viu. Não ouvi, não. Dá um beijo, agudou, no jogador, o que quiser. Ah, vão de novo, né? Outro beijo. Já foi. Tão namorando! Tão namorando! Gente, olha ela. Ela quase engoliu ele. Gente. Isso que era vontade. A bota veio pro jogo. Gente, eu tô chato. Outro beijo, ó. Escolha um jogador para vocês ficarem com a sola do pé grudada. Nossa, vai lá que tá aqui do lado. Nossa, vai lá que tá aqui do lado. Nossa, aí vai ficar com um salto. Fica com o pé no chão, assim. Ah, assim? Ah, tá, tá bom. Não, pode... É melhor, a gente tem que ir lá. Tá. Aí, gente, faz pra frente. Pode ficar com o pé no chão, pessoal. Deixa ela aqui na ponta do pé aí. Ai, coitada. Tadinha! Ponte mais cobrado nela aí. Ah, tá, entendi, tá. Escolha um jogador que pra você mais pega geral por aí. Qual de vocês vocês acham que mais fica? Sim, isso é você? Sim, isso é você mesmo. Mas a pera ganha, viu? Quem não? Beija tu... Ele toma uma e começa a beijar todo mundo. Eu acho que você, amiga... Também acho. Tem cara de safadinha. Também acho. Ela vai ter que virar um shot e dizer o número máximo de pessoas que já ficou numa festa. Nossa! Eu não sabia que tinha essa parte. Eu acho que combinado. Eu já vou na tequila pra ver. Isso aí, amiga. Vambora! Como é que achou a tequila assim? Calma aí. Como é que veio aqui a tequila? Era tequila? Nossa! Essa é a tequila? Era. Essa é a caixateira. Última rodada da micareta que você tá achando que você quer festa. Ela não falou tanto que ela não pegou. No máximo três. Ah, Camila! Até no carnaval do vídeo. Não, pera. Quem já brincou daquele joguinho de... Se pegar tal pessoa, você ganha tantos pontos. Isso aqui. Ah, não. Aqui eu já devo ter pensado mais. Fica só uma rodada com a sua boca encostada na palma de a mão de algum jogador. Vai ter que ser alguém que tá aqui do lado. Se eu andar, vai vir junto. Abre aí, Manta Feira. Deixa eu... Essa boa. É muito engraçado. Esse é aleatório. É tipo, vai pra lá. Fala comigo não, viu? Gente, imita um cachorro. Caralho! Como que imita cachorro? Vai, não sei. Tem que fazer assim. Qual cachorro você é? Um pinte, um pitbull? Ah, não sei. Depende do clima, né? Então vai, nesse clima eu tinha careça, vai. Amiga, já deu, né? Tem vergonha, mas a coisa... Tem vergonha. Como que é? Você falou lá. Vai, você é ator, já fez filme todo. Imita um cachorro. Mas não, de cachorro. Cachorro? Porra. Au, au. Calma. Au, au? Aí é foda, né? Au é foda, né? Não, não. Não, não é foda. Mas de boa, entendeu? Aquele cachorro é mais suave. Ah, ele tá mais suave hoje. Ele não... Nossa, deu um soft. Não sai da minha vida pra você. Para de ver antes. Dê um beijo de língua no jogador que você mais conversou ou interagiu hoje. Ah! Já perdeu um jeito atrás. Ai, meu Deus. Só... Vem pra cá. Gente do céu, eu tô chocado. Calma. Foi a rodada. Calma. Não, a câmera deu um defeito. Ele caiu de novo. Ah, foi o cabal. Não, mas foi uma rodada. Já foi uma rodada. Ah, não foi nela? Ah, pode pagar a prenda. Quando não faz é o que? Um shot? Não. Não, não. Vocês tiraram... Outra vez. Não pode tirar a mão dela. E vocês não podem tirar a sua mão do pé. Pra quê? Pra fazer? Pode ir. Vai, você tem que pular. Esse é a prenda? É, dá um beijo na camila. Prenda boa? Não tira. Gente do céu. Se sair a sua mão do pé, vai ter que beber. Meu Deus do céu. Vai, próxima. Você, Camila. Agora pode tirar, porque já não fizeram a rodada? Pode. Uff. Vai, gente. Foi você no celular, né? Vai. Cuidado. Pô, tá cedendo não, né? Tá de boa. Tá de boa. Escolha dois jogadores pra virar um shot. Quem não virou ainda? Eu fiz dois, né? Ah, não. Eu fiz dois. É, ok. Não tem como eu beber. Eu não tenho como eu beber. Eu tô tão... Eu tô tão... Camila, escolhe bem. Dois jogadores, dois shots. Tá. A Ana não bebeu ainda, mas tá com a boca tampada. Então vocês dois. Nossa. Uuuuh. Qual que é o gin? Eu acho que esse... Não sei. Esse tem cara de ser o gin. É. Vou pegar esse aqui então, o gin. Você vira aí, ó. Esse é vodka, amiga. Dudadinha. Ela é tão bonitinha. Eu tô amando esse jogo. Ela é bonitinha, tá bebendo. Ai, a namorada do Nobru. Ai, começou. Alô, Nobru. Não tira no brusete. O Nobru está solteiro pra vocês. Ainda não. Dê um selinho no jogador que você mais gostou do sorriso. Nossa, que legal. É, eu adoro o sorriso dela. É lindo. Ah! Feliz carnaval, galera! E aí, ae, o... E aí, o... E aí, ae, o... E aí, ae... E aí E aí, ae, ae E aí, ae